Essa aqui é a Capadócia, a região central da Turquia. Ela é visitada por turistas do mundo inteiro, principalmente por causa das suas formações geológicas e por causa da sua história. Você vai entender por que daqui a pouco. Viaje comigo! Há muito tempo atrás, a erupção de vários vulcões cobriu toda a Capadócia com uma camada de cinzas que em alguns lugares chega a ter 500 metros de profundidade. Com o passar do tempo, essa camada, esse material começou a sofrer erosão da água, da chuva, da neve e começou a transformar a paisagem. O resultado desse trabalho da natureza, você vê aqui, na formação de cones, castelos e minaretes. Essa é a Capadócia. Aquelas formações ali são conhecidas como chaminé de fadas. Aqui dá para perceber exatamente como foram formadas as chaminés de fadas. A tufa que está recoberta por basalto não sofreu erosão nenhuma, mas a que está exposta, o vento e a água fizeram seu trabalho. O resultado está por toda parte. Não demorou muito para os antigos habitantes descobrirem que o tufo poderia ser facilmente escavado. Começaram com escadas e logo construíram suas casas dentro das formações. Vamos conhecer uma casa típica de alguém que mora aqui na Capadócia. As pessoas continuam vivendo aqui como viviam há mil, mil e quinhentos anos atrás. Mas olha só. Essa casa aqui tem seis pisos. Parece bem grande, viu? E bem alta também. Imagina que as pessoas que fizeram isso aqui não eram muito altas, não. Aqui é o piso mais alto da casa. Olha a vista dali, dá uma olhada. Como a maioria das construções aqui na Capadócia, muitos hotéis também são escavados na montanha. Como esse aqui, o CCR. Esse é o Museu Aberto de Goreme. Todo esse vale era como se fosse uma escola religiosa, repleta de mosteiros, conventos, casas e de capelas. Nós vamos conhecer agora essa região. Essa aqui é a igreja escura. A igreja que tem os alfescos mais bem preservados no Museu Aberto de Goreme. Dá só uma olhada. A igreja que tem os alfescos mais bem preservados no Museu Aberto de Goreme. A igreja que tem os alfescos mais bem preservados no Museu Aberto de Goreme. A Capadócia não é só conhecida pelas suas belezas naturais, mas também pela sua produção artística. Eles trabalham com pedra, cerâmica, madeira e tapeçaria. A Capadócia não é só conhecida pelas suas belezas. Nessa fábrica todos os tapetes são feitos à mão. Existem três tipos. Lã sobre lã, algodão e lã e a pura seda. Um tapete turco, como esse aqui atrás de mim, pode custar 5 mil euros. A Capadócia também é conhecida pela sua cerâmica. O renomado mestre Ches Galip produz peças de fama mundial. Muitas delas inspiradas em desenhos de civilizações antigas e motivos islâmicos. Isso parece somente um bloco de rocha, mas existe uma cidade aqui embaixo. Vamos conhecê-la. As cidades subterrâneas da Capadócia começaram a ser escavadas há vários séculos e durante centenas de anos serviram como abrigo para os cristãos da região. Elas são gigantescas. Esta aqui tem oito níveis de profundidade e podia abrigar mais de 30 mil pessoas. Cada lugar tem uma sala diferente. Conforme a gente vai andando, a gente vai descobrindo toda a cidade aqui embaixo. Olha, salas, quartos, armazéns. Esta pedra aqui era usada como porta. Para eles tentarem fechar uma das entradas e fugir dos inimigos. Apesar de estarmos a muitos metros de profundidade, o ar aqui é completamente fresco. Através de canais como aquele que tem no fundo do corredor, eles conseguiam retirar o ar de cima da superfície e ao mesmo tempo no fundo deles sempre tem uma fonte de água. Dali eles tiravam a água para abastecer toda a cidade subterrânea. Engenhosos eles. Essa é uma das melhores maneiras de você conhecer a Capadócia. Voando de balão. Aplausos Aplausos E aí, gostou do passeio de balão, gostou da Turquia, gostou da Capadócia? Eu recomendo ficar pelo menos dois dias nesse lugar, é um lugar fantástico. Para saber mais sobre a Capadócia, entre no site da Gold Trip, aí embaixo, você vai ver muitas dicas de viagem. Espero você na próxima viagem. Viaje comigo! Tem uma pedra na nossa frente, eu acho que isso não é muito bom não. Ele estava só brincando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.